Fala galera, hoje eu tô aqui em casa e hoje a gente vai lançar um novo vídeo de vídeo que é jogar Cuphead, jogando play de Cuphead. Você já virou um vídeo de eu jogando Cuphead? Só que o Cuphead antigo tava bugado, não tinha o chefe do avião. Então, se você tomar Cuphead no pânico botânico, você vai aprender como zerar essa rosa aqui. Primeiro você vai equipar o chubinho e o... não, aqui vai ser o perseguidor. E aqui o chubinho. Aí é isso, você tá preparado pro pânico botânico. Aí é só continuar... Se você perder uma vida, resulta tudo. Só tô demonstrando. Ah, se você também quiser equipar o anel de coração, pode equipar. Se você tiver, se você não tiver equipar, equipa isso aqui não. Se acabar de começar o jogo... E... Se você quiser comprar o bacamate, usa ele. Porque é outro tutorial, mas eu recomendo usar muito o perseguidor. Aí agora aqui, você vai mudar o perseguidor. Tá? Aqui, você pode ser único. Tudo é o meu caminho, eu acho que eu vou mostrar. Aqui... Se eu tiver... Cada vez que ver uma cenourinha... É por isso que eu recomendo muito o perseguidor. Pra matar a cenourinha no piscar de olhos. Só continuar aqui, ó. Só continuar aqui. 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 Você quiser resetar? Aí partiu pro abraço e nocaute! B+, não, eu não... aí, se você conseguir dar... se você conseguir a mais, aí você pode me avisar. Você pode me avisar. Mas eu recomendo muito o perseguidor. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e veja se eles jogam o Cuphead. Compartilhe esse vídeo pra eles, se eles estão com dificuldade nesse BOSS, pra... aí eles vão conseguir. Tchau!